Olá, a TV Assembleia está cada vez mais perto de você. Assista ao canal 16.1 da TV Aberta e também aos canais 215 da UiTV, 316.1 da Sky, canal 9 da VivoTV e canal 7 da NET. Vamos agora, através de nossas redes sociais, as principais informações que se destacaram durante esta semana na Assembleia Legislativa. Estamos iniciando a LEP Notícias. A Assembleia Legislativa teve uma semana voltada para a formação das novas comissões técnicas. O deputado Severo Eulálio, do MDB, foi escolhido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Os deputados aqui escolheram o nosso nome para estar à frente da CCJ durante este ano. Eu agradeço a confiança depositada. Teremos trabalhado da mesma forma como fizemos na vez anterior. com distribuição igualitária para todos os parlamentares, para que todos possam participar com muita tranquilidade. A gente possa estar sempre debatendo os temas de interesse do Piauí na comissão. E, claro, procurar trabalhar da forma célere, para que as coisas possam realmente acontecer, os projetos de leis possam ser votados, para que a gente consiga dar um retorno mais rápido e efetivo para a sociedade piauiense. Os partidos de oposição formaram blocos e vão participar como membros de todas as comissões. Foi o que explicou a deputada Tereza Brito, do PV. A parlamentar continuará no comando da Comissão da Saúde. Nós formamos um bloco, no nosso caso, é o bloco de oposição, que é formado por três partidos, PV, que sou eu, PSB, que é o deputado Gustavo Neiva, e o PSDB, deputado Mar de Menezes. E nós já nos reunimos e vamos manter o mesmo trabalho do ano passado e a mesma indicação do ano passado. Não vai praticamente haver mudanças, apesar de ter um ano eleitoral, onde se tem que viajar mais para as bases, nos municípios, mas nós vamos manter o mesmo ritmo de trabalho. Agora, nesse momento, nós vamos ser membro, depois que vamos eleger as comissões, os representantes, presidentes, vice-presidentes e membros nas comissões. Mas nós estamos representados em todas as comissões. Eu mesmo vou continuar na saúde. E o deputado Gustavo vai continuar como meu suplente na saúde. Já acordamos isso. Mensagem do governo do estado autoriza a concessão mensal de auxílio à alimentação aos servidores efetivos e comissionados do executivo, incluindo autarquias e fundações. O deputado Nerinho, do PTB, foi escolhido relator da mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. O governador do estado, a iniciativa do próprio governo do estado, é bom frisar isso, está mandando para cá um projeto de lei que dá o auxílio à alimentação para todos os servidores, quer sejam os efetivos ou os comissionados. Por enquanto, ele não fixou o valor nem o percentual, mas ficou determinado no nosso projeto aqui, no nosso relatório, fixa que ele vai baixar isso através de decreto. A Assembleia está autorizando o governador a fazer esse benefício, essa concessão aos servidores, quer sejam comissionados ou quer sejam efetivos. Sobre esse projeto, a deputada Tereza Brito, do PV, pediu vistas para dar-se o parecer. Primeiro, eu preciso ver o parecer do relator, também apresentar algumas emendas, nós temos interesse. Uma delas já foi apresentada, que era a supressão do artigo 7, que vinculava o aumento à lei de responsabilidade fiscal, isso não ia acontecer, de fato, esse pouco aumento que o governo está dando. Então, precisamos analisar com mais critério. E foi esse o motivo de pedir vistas das duas matérias. O deputado Francisco Lima, do PT, falou da entrega de títulos de terras para famílias rurais por parte do governo do estado. Foi entregue no domingo pelo governador e a vice-governadora no assentamento 8 de março, que fica aqui na divisa de Terezina, com o Demerval Lobão. Então, é aquele acampamento que sofreu um incêndio, eu acho que há uns dois, três anos atrás, e agora as famílias foram tituladas, receberam o seu pedaço de terra, e vão poder ali fazer sua casinha, plantar seu quintalzinho, e sobreviver ali de forma digna naquela terra. Então, o governador entregou os títulos, agora as pessoas adquirem mais confiança, e certamente vão começar a melhorar suas estruturas. O parlamentar também demonstrou preocupação com alguns municípios que estão sofrendo com as enchentes. Eu estive visitando o norte de Luzilândia até Cabeceiras, e percebi ali uma preocupação muito grande das pessoas que estão às margens dos rios, à margem de córregos, e já algumas famílias sendo retiradas pela Defesa Civil Municipal. Percebi isso especialmente em Esperantina, onde a comissão já estava reunida, junto com várias instituições do poder público e da Defesa Civil, já procurando remover essas famílias. Mas em Barros também já há um risco, também em Cabeceiras, em Batalha, em Piripiri é onde tem já o maior número de famílias afetadas pelas enchentes. Já estive conversando com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil e com o próprio governador, para que as medidas preventivas sejam tomadas o mais rapidamente possível. O deputado Firmino Paulo, do PP, foi escolhido para presidir a Comissão Técnica de Administração Pública e Política Social da Assembleia Legislativa. Já tivemos a presidente da Comissão de Saúde e Educação, presidente da Comissão de Segurança Pública, e agora estamos assumindo uma nova comissão, a Comissão de Administração Pública. Iremos trabalhar, assim como trabalhamos nas outras comissões, com muito afim, com muita dedicação, analisando todos os projetos que passaram pela comissão, juntamente com todos os membros que integram essa comissão. O deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, manifestou preocupação com os constantes assaltos nos ônibus da capital. A nossa preocupação é porque, nos últimos dias, foram 40 assaltos nos ônibus coletivos, fazendo arrastão. Deve haver, por parte da Secretaria de Segurança, colocar uma polícia mais investigativa também, para ver não só a ostensiva, porque vai se combater mais esse crime quando se descobrir a origem de onde eles estão vindo. Eu tenho um relato de pessoas que são motoristas e cobradores de ônibus, que além de passar pelo susto de ter uma arma apontada em sua cabeça, ele tem que pagar pelo que foi roubado. Vou fazer uma audiência pública aqui na Assembleia para saber se realmente há uma veracidade nessa história de cobrança do cobrador e do motorista. E se houver, eu acredito que tem que haver uma iniciativa da Prefeitura de Teresina e dos vereadores para que haja o lado mais frágil não ser atingido dessa maneira. Ficamos por aqui, mas este domingo estaremos de volta com as últimas informações do Legislativo Piauiense. Essas e outras informações você acompanha nas plataformas digitais da TV Assembleia. No YouTube, você acessa Legislativo PI. No Facebook, é arroba tvalep.oficial. E no Instagram, arroba tvassembleia.pi. O endereço do site é tvassembleia.org, com link para a TV online. Nosso WhatsApp é 3326 2300. Até mais!